Pierre Paolo Pasolini é um diretor italiano que vai demarcar em sua carreira, com bastante veemência, um pouco dos conflitos de seu país, mas sobretudo conflitos internos. Isso significa dizer que o diretor é um diretor de fases. Mas vamos discutir um pouco o que conflitos são esses que se passam na carreira de Pasolini. A gente vai ver demarcado, em especial, três grandes fases no diretor. Em um primeiro momento, a gente vai ver um diretor que vai introduzir, em sua forma de se comunicar, as ideias do neorrealismo italiano. Lembrando que Pasolini foi assistente de direção de Rossellini, um dos grandes mestres do movimento neorrealista, um dos grandes fundadores desse movimento, junto com Visconti, por exemplo. Então, Pasolini, nessa primeira fase, vai fazer alguns filmes que ainda se inspiram nesse modelo de cinema. Não são mais filmes neorrealistas, mas já se inspiram nesse movimento. Filmes como Mama Roma e A Catone são alguns desses representantes dessa primeira fase inspirada no neorrealismo de Pasolini. Em uma segunda fase, o Pasolini começa a mostrar uma outra forma de se comunicar, que vai se introduzir em um cinema que ele mesmo denomina como cinema-poesia. E, nesse momento, ele vai começar a fazer adaptações de grandes tragédias gregas e de grandes tragédias da literatura mundial como um todo. E, nesse momento, a gente vai ver, por exemplo, grandes filmes como As Mil e Uma Noites, Medéia com a Maria Callas e também Édipo Rei. Alguns dos seus grandes filmes vão surgir nesse momento. Mas, em especial, os grandes conflitos de Pasolini, que já aparecem nessas duas primeiras fases, vai ser mais evidenciado na sua terceira fase, uma fase mais política do Pasolini. E essa terceira fase mais política, ela vai demarcar um pouco dos conflitos do que a Itália vive e também do que ele mesmo vive. Se trata de um conflito muito intenso entre ser cristão e, ao mesmo tempo, ser marxista. Lembrando que a Itália, na década de 40, durante o neorrealismo italiano, foi governada pelo Partido Comunista Italiano. E, logo após, dominada pelo Partido Cristão Italiano, que, por muito, censurou o cinema italiano e, sobretudo, o neorrealismo italiano, esse movimento que tinha vieses de esquerda. O conflito de Pasolini, portanto, é o conflito também do cinema italiano. A Itália, esse país super cristão, que, ao mesmo tempo, foi censurada, enquanto artista que Pasolini é, por esse mesmo movimento. E, assim, Pasolini vai fazer filmes como O Evangelho Segundo São Mateus, em que ele expõe um pouco do que é ser cristão e, ao mesmo tempo, ser marxista. Em seguida, ele vai fazer filmes como Teorema, como Saló, talvez a porta de entrada de muita gente em Pasolini e a porta de saída, ao mesmo tempo, porque é um filme muito contestador e muito forte. E, claro, Possilga, também, como um dos grandes representantes dessa terceira fase de Pasolini. Pasolini, portanto, é um diretor de fases. E um diretor de fases que diz muito em suas fases sobre o cinema italiano. e mostramos que o Mexico eram as que são da Cristópolini. Fases aqui,